Prancha, prancha, tá aí, um exercício que muita gente ou ama ou odeia e muitas pessoas odeiam porque fazem ela incorretamente. Mas Júlia, como é que a prancha ativa os músculos do abdômen? Me falam que a prancha é um exercício para abdômen, mas eu não entendo como é que faz para que a força estava para o abdômen, eu sei. Fique tranquila porque igual eu falei lá no abdominal, na prancha, o que eu já vi de aberrações nas academias, vou te contar. Olha, de 100 pessoas que fazem a prancha, olha, estou chutando um percentual, mas acredito que 85 fazem a prancha errada. Isso mesmo, porque é um exercício que precisa ter uma consciência corporal muito grande. Júlia, não me assuste, como assim? Consciência corporal, eu passo para vocês lá nas aulas ao vivo, no Facebook, mas eu tenho uma tremenda preocupação com a prancha, sim, por isso que às vezes eu sou até chata e fico falando demais. Mas a prancha, ela aciona o centro do abdômen. Por que que ela aciona o centro do abdômen? Lembram que eu falo para vocês que abdômen é um músculo de sustentação? Sim. Para você ficar em prancha reta, se você não aciona o músculo de sustentação, o que aconteceria? Você ia pender para baixo. E o que acontece? Ou as pessoas pendem para baixo, ou elas não conseguem acionar os músculos do core, que é o centro do corpo, e o que elas fazem? jogam o quadril para cima. Então, quais são os erros principais numa prancha? Pode ver, a pessoa faz isso aqui, ó. Então, ela está aqui na prancha e fica assim, estou na prancha, e ela nem entende por que que a prancha aciona os músculos do abdômen. Claro, ela está com todo o peso do corpo jogadinho nos pés e aqui nas escápulas, e o abdômen está completamente relaxado. Ou o que acontece? Ela faz isso aqui, ó. Ai, estou na prancha. Ai, mas eu sinto dor na minha lombar. Ai, é desconfortável para o ombro, mas olha a posição. Toda sobrecarga está indo na lombar, região sacral, e realmente as escápulas estão completamente soltas. Então, essa prancha, gente, só vai machucar, tá? E a outra prancha, você só vai estar, olha, num mau alongamento, até, tá? Nem diria que isso alonga, mas isso não é nada, e isso aqui é sobrecarga, tanto para as escápulas, quanto para a lombar. Então, está aqui duas formas que você não deve fazer a prancha. Então, como que eu vou entrar na prancha, gente? Primeiro passo. Estou aqui nessa posição de quadrado. Você precisa entender o que são suas escápulas. Suas escápulas é essa parte que fica aqui, logo atrás, abaixo dos seus ombros, certo? Então, ó, quando eu faço esse movimento, eu estou movimentando apenas as minhas escápulas. Quando você faz uma prancha, as suas escápulas, elas devem estar estabilizadas, elas nunca podem estar aqui, ó, soltas, jamais. Então, você, além de trabalhar o centro, você vai trabalhar as escápulas, sim, a estabilização delas, certo? Então, primeiro passo. Entre nessa posição de quadrado, deixando as suas mãos, um passinho à frente da linha dos seus ombros, e faça esse teste. Escápula solta, escápulas estabilizadas. Escápulas soltas, escápulas estabilizadas. Então, eu peço que você faça isso mesmo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora, curiosa, porque acabou de adquirir o programa, e esteja sentada, por favor. Se você estiver sentada agora, depois, ou agora mesmo, você vai fazer esse teste, ok? Então, escápulas soltas, escápulas estabilizadas. Então, sempre na prancha, as escápulas, elas precisam estar estabilizadas. Se elas não estiverem estabilizadas, provável que você também não consiga acionar o core. Core, mesmo termo utilizado, powerhouse do Pilates. Ou é core ou powerhouse, região que trabalha todos os músculos de abdômen, pélvico, períneo, ok? Certo. Outra coisa importante, alinhe o seu pescoço. Você não pode ficar olhando lá para baixo, e você não pode ficar olhando lá para cima, tá? A tendência é que quando você cansa na prancha, você desce a cervical. Então, não desça a cervical, mantenha ela alinhada, assim como as suas escápulas. Então, dois princípios básicos da prancha. Prancha, escápulas soltas, jamais. Escápulas estabilizadas, sempre. Alinhamento do pescoço, sempre. E por que você precisa aprender a fazer a prancha corretamente? Porque nós vamos ter burpee nas nossas aulas, nós vamos ter mountain climbers nas nossas aulas, e nós vamos ter N variações de pranchas nas aulas. Então, para você evoluir para esses próximos exercícios, a prancha reta, que é a base de todas, precisa ser feita corretamente. Ok, Júlia. Já aprendi, então, escápulas e alinhamento do pescoço. Agora sim, você vai começar a testar ela em movimento. Inspira, solta o ar e fecha as costelas, acionando os músculos do abdômen, igual a gente fez na introdução à respiração e no abdômen. Inspira, solta o ar e fecha as costelas, acionando os músculos do abdômen. Inspira, respira, solta o ar e fecha as costelas, acionando os músculos do abdômen. Inspira, solta o ar e fecha as costelas, acionando os músculos do abdômen. Solta o ar e fecha as costelas, acionando os músculos do abdômen. E eu estou fazendo a prancha reta corretamente. O que eu vou pedir? Faça aí entre 5 a 8, 5 a 10 movimentos, utilizando isso que eu falei para vocês. Todos os princípios, o lado da respiração que você aprendeu lá no começo e todos os princípios corretos de como entrar na prancha reta. Faça ela em movimento, ainda não fique parada nela na posição. Você vai fazer igual eu fiz. Está na posição do quadrado, solta o ar, vem para a prancha reta. Volta aí inspirando, solta o ar, vem para a prancha reta. Faça o movimento e aí lá na nossa aula ao vivo você vai me contar como é que foi. Você vai sentir o quanto os músculos do seu abdômen eles acionam quando você faz a prancha reta. Estou falando para você menina que aqui os resultados vão ser extraordinários. Gente, primeira coisa, não tenha medo do teu corpo. Isso que eu digo. Abrace seu corpo, faça as pazes com ele porque você vai ver as maravilhas que você pode conquistar fazendo as pazes com ele. E vendo que cada vez mais você pode explorar o seu corpo de formas diferentes. E quanto mais mobilidade você vai tendo, mais você vai se sentindo melhor com você mesma. E agora, a partir de hoje, sabendo fazer prancha reta certinho, não tem para ninguém. Então faça a prancha porque quando nós formos evoluir para todas as variações que tem na prancha, você já consegue fazer a base dela corretamente. Então, fechou nossa aula da prancha. Até o próximo vídeo.